Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Ixion e eu botei a sonda para fritar aqui, deixa eu até mandar mais uma já aqui, já está acabando já as coisas aqui, não tem mais nada aqui em volta, aqui já explorei tudo, cadê, opa, tem mais coisa aqui sim Marcelo, aqui ó, ah não, ali eu já tinha mandado uma, droga não dá para, cara, Caramba mano, mandei duas para o mesmo lugar, olha lá, ela já tinha explorado lá, vai, tá bom, beleza, no episódio passado eu tinha colocado aqui no setor 5, a casa errada aqui, por isso que ficou faltando população, é que as duas tem o mesmo tamanho, essas duas aqui elas tem o mesmo tamanho, 3x6, só que essa aqui ocupa, cabe muito mais gente, né, essa daqui, beleza, vamos continuar com as missões aqui do lado de fora, vamos lá, tem aqui para fazer uma, fazer o que mais aqui no 12F, 12F tem uma temperatura média de 112 Kelvin, 112 Kelvin para quem não sabe é extremamente frio, tá, extremamente, abaixo de menos 100 graus aí, é o número, uma grande quantidade de pontos quentes, né, foram detectados na superfície, nós pousamos no 12F e a sua superfície está coberta de gelo e o planeta está, é, está tipo, envolto, né, com uma, um nevoeiro vermelho, de cerca de 100 metros de altura, numerosas formações de gelo atravessam o nevoeiro e se estendem até o céu, a atmosfera irradia uma luz quando iluminada, irradia uma luz azul quando iluminada pelo pulsar do nosso sistema, o nosso pulsar que mal tá pulsando, né, vamos fazer, estabelecer a infraestrutura, claro, sempre, pode ser a Mule, pode ser a Mule, ela tá se movendo, então ela volta do que ela esteja fazendo, ela tá voltando com carbono e ferro, não era pra estar pegando carbono mais, silício, gelo, a Void Vector, vai, pode ser a Void Vector, yes, pode trazer pra cá a Void Vector, e aí tem mais o que pra fazer aqui, aqui não tem mais nada, aqui é a Piranese, que é a missão, aqui ó, no 12C, vamos ver, é, Practaos, as leituras do 12C indicam a presença, a presença de atividade meteorológica extrema no planeta, planeta, é, ciclones de formato hexagonal, o planeta, o núcleo do planeta parece estar cercado por uma camada de hidrogênio líquido, então é bem frio também, muitas luas orbitam, algumas luas, né, na verdade, orbitam 12C, é, por um cinturão de asteroides, no formato estranho, né, dispostos de uma maneira estranha, análises preliminares, identificaram, é, teluric promontorias, que diabo que é isso, mano, emergindo, seriam protuberâncias, emergindo do doce, do oceano líquido, de hidrogênio líquido do 12C, nós devemos estabelecer um campo de pesquisa aqui, né, para pesquisar essas, deve ser protuberâncias, que vai nos ajudar, é um planeta gasoso, ah, tá, é porque a gente tem a pesquisa do deep dive aparatos, ó, é, nesse ponto nós podemos ver os asteroides cercando as luas do planeta, elas estão quase em um formato esférico perfeito, né, a disposição do, das luas em torno do planeta, das luas ou do asteroide? Dos asteroides, né, em torno do planeta, vamos na mais difícil aqui, três ciclos, muito informação, ah, quem mais? Acelera, né, Marcelo, fica muito lento, vamos aqui no doze, aqui é onde eu fiz a colonização, beleza, é só aguardar via ciência agora, ok, sai do planeta, e o que mais que falta aqui, ó, os destroços, né, estrutura desconhecida, é, olha, é um sinal da Dolus, é, em meio aos destroços daqui, não muito maior do que a nossa nave de ciência, né, a Rat, encontramos um pedido de socorro, é um sinal de socorro, ela emite um sinal extremamente similar com a, que a, oxe, com o que a Tycoon usa? Que bagaça é essa? Temos duas opções aqui, investigar, vamos investigar, é claro, né, não vamos desmanchar nada ainda, vamos investigar primeiro, aí, boa, e agora é só aguardar os eventos acontecerem, vamos ver como é que tá a minha pesquisa de ciência, eu estou pesquisando, tá, a última pesquisa da nave de ciência, e aí eu já coloquei pra pesquisar o hospital, na sequência já, porque eu quero construir esse hospital aqui, que ele acomoda até 100 pessoas, né, e 100 pessoas é 5 enfermaria, e fora isso, ele ainda permite que os doentes vão de trem até onde ele esteja, então não precisa ter enfermaria em cada setor, se eu tiver esse cara aqui, o hospital, e ele ainda tem pesquisas, que provavelmente vão aumentar a capacidade dele, e aí um hospital provavelmente vai dar pra nave inteira, então, deixa rolar aí essa pesquisa aí, e vamos botar a sonda pra, pra sondar, peraí, deixa eu ver se tem mais, ixi, tem bastante silício aqui, ó, certo, opa, vamos lá na estrutura, aqui que nós temos, nossa, mas 172 de ciência, e 800 criopodes, o time, é, de ciência, né, identificou os fragmentos nos estróis como parte da Tycoon, eita, uma grande quantidade de táquios, né, que é a radiação, foi detectada na área, é, da mesma forma, assim como os corpos congelados dos membros da Tycoon, Radoslava, Radoslava Lerzov, opa, peraí, peraí, revisando a, as informações da DLS, confirma que Radoslava Lerzov, está viva e bem na estação, na Tycoon, não, peraí, eles acordaram ela, ela tá aqui, e ela tá lá na estação ao mesmo tempo? Os engenheiros da Tycoon, da Tycoon, verificaram que, que os componentes encontrados aqui, né, estão nos seus devidos locais na Tycoon, é um pedaço da Tycoon, que não faz parte da nossa Tycoon, ih, mano, nossa equipe de ciência da RAT, né, a gente, é, enxerga isso como um aviso, é, escrito num pedaço de metal flutuando, não vamos cometer os mesmos erros, ah, tá, não vamos cometer os erros que nós sabemos que são possíveis, e 172, mano, não entendi, agora ficou meio confuso pra mim essa parte aqui, tá, vamos pegar a ciência, depois a gente desmancha isso aqui, mas ficou confuso, ficou, aqui, terminou aqui a análise, vamos ver, a atmosfera do 12C é extremamente hostil, enquanto nós estávamos fazendo as pesquisas, um ciclone nos isolou, né, nos deixou presos lá no local, e na canta, Sing e eu fomos separados dos outros, quando os ventos diminuíram, e nos deram uma, é, algum descanso, né, nós fomos capazes de reagrupar, é, porém, os outros, o traje deles estava laranja, a cor laranja, e isso não foi causado por fatores ambientais, eles afirmam que os uniformes da Dolus sempre foram laranjas, isso claramente não é verdade, já que na canta e eu estamos usando o traje padrão amarelo da Dolus, eles são de fato os nossos membros da tripulação, e as análises médicas e psicológicas não aparentam desvios, né, mano, tem alguma coisa errada aqui, com esse, com esse sistema solar aqui, tem alguma coisa errada, será que tem algo a ver com esse pulsar? Ok, fim da transmissão, tá, deixa eu pegar a ciência, depois a gente faz, tem protocolo na OMI ali, já vi que vai azedar, agora é só aguardar, deixa eu ver como é que tá a ciência, vamos ver como é que tá a ciência, ah, já tá fazendo a pesquisa já, beleza, é rapidão agora, eu tô com as pesquisas feitas, então tá de boa, aí, terminou de recolher a ciência aqui, vamos ver se terminou a pesquisa, tá terminando, boa, vamos ver como é que, o que que são as pesquisas, 10% mais rápido, eles se curam, e aqui se curam 20% mais rápido, ah, que droga, nenhuma delas aumenta a capacidade, então não dá pra todos os setores numa só, ou talvez dê, né, porque fica 20% mais rápido a cura, mas pra eu fazer isso aqui, eu preciso de uma pesquisa na Cell House, que é o meu apartamento, precisa dessa aqui, ó, BioElectricity, pesquisa, esse aqui, protocolo Nihei aqui, não tem nada escrito na descrição dele, eu não sei nem o que ele faz, não faço ideia, não tem descrição, mas eu vou colocar ele na sequência pro apartamento já ficar top também, opa, explorador, por favor, nos mantenha, mantenha a gente se movimentando em frente, né, pra não ficar parado nesse sistema aqui, menos 2, permanente na estabilidade, por quê? Cadê? Cadê? Menos 2, por tá ficando muito tempo nesse sistema, caramba, que paulada, hein? Mas tá tranquilo, tá todo mundo neutro, tá de boa, já já eles se acostumam. Eita, por falar nisso, é... eu esqueci de tirar aqui o automático, né? Virou todo mundo, putz, virou todo mundo colono, 2.790 colonos eu fiz. Eita, rapaz, tá, vamos lá fora, lança mais uma sondinha, beleza, e aqui, aqui, ó, vamos lá, desmontou aqui, né, tudo. Ah, vamos desmontar agora, já peguei a ciência, beleza, tudo certo. Ó, o pulsar, ele tá, tá diferente, hein? Ele não tava assim, não, ele não tava assim, não, ele tá pulsando agora. Será que é só porque eu tirei um barato dele que ele fez isso aí? Vamos lá, vamos no 12C, ver o que tem pra nós. Então, vamos ativar o protocolo Naomi, né? Fazer o quê? Pra trazer a galera de volta, não vou deixar eles aqui, só porque eles estão uniforme laranja. Eu preciso buscar aqui os materiais, né? Deixa eu setar minhas naves aqui. Tem algumas naves aqui no fundo, aqui, que eu posso colocar elas pra prioridade máxima de trazer a galera. Inclusive essa aqui também, ó, certo? E a minha nave, tenho duas naves trazendo gelo, mas gelo tem, ferro também tem duas trazendo ferro. Não tem, mas vai ter agora. Duas trazendo ferro. Aí, pronto. Aí, ó, já estão vindo buscar os pods pra descongelar. Como é que tá a pesquisa? O que falta aqui agora pra fazer a próxima do hospital? Ah, no centro de... Aqui, ó. Posso ter... Nossa, vai ficar 100% mais rápido agora descongelar o povo. As pesquisas estão batendo certinho, né? Vou levar esse povo pra dar um rolê. Cadê? Tem mais alguma coisa aqui? Esse sistema aqui, eu vou falar pra vocês, viu? O que tem no outro, nesse aqui, não tem. Ó, zerado. Opa, ferro aqui. Ferro e carbono, ó. Em alta quantidade. E vamos finalizar a desconstrução. Hum, uma pesquisa. Os destroços foram desmontados. Os recursos recuperados estão prontos para serem carregados. Não há mais nenhum traço de fenômeno estranho por aqui. 22 de ferro. 1. Nossa, grandes bosta, né? Me dá 1 de... Tá de sacanagem comigo esse jogo mesmo. Não é possível. E ainda me deu uma pesquisa aqui que eu acho que não tinha, né? Nova tecnologia. Sedation Cell Upgrade Unlocked. Vamos ver o que é essa aqui. Tá bom. Terminando. Ok. O que falta? Mais nada, né? Só falta essa aqui que tá levando o material já. Bom, deveria estar, pelo menos. Vamos ver o que é essa pesquisa. Acabou de terminar, inclusive. Cadê? É aqui, ó. Sedation Cell. Eu preciso da pesquisa... Ah, tá. De animação suspensa na enfermaria. Aqui, ó. Enfermaria aumenta a capacidade para mais 10 camas. Caramba. Ok. Eu já posso fazer a daqui do hospital? Não, não posso ainda. Precisa do... Predictive Behavior Modeling no DLS Center. Ô, louco. Ah, não. Fui no lugar errado. É esse aqui, ó. Ah, já posso fazer. Instant Sterilization. Pode pesquisar. Faltou alguma coisa? Cell Housing. Aqui, ó. Sedation Cell... Eita, pombo. Aumenta 60%. Aí, agora, a gente está conversando, né? Porque agora vai caber uma cabeçada de... Inclusive, eu precisava mesmo, né? Porque eu vou começar a trazer um monte de pods. Já deveria estar trazendo, inclusive. Cadê os pods que eles estão indo buscar? Aqui, ó. 48 nesse. 48 nesse. 48 nesse. Perfeito. Olha, eu acho que não tem mais nada... Ah, tem um pouquinho de gelo aqui, ó. Fora isso, tem mais alguma coisa? Ah, tem mais aqui, ó. Silício, olha o tanto. Aí, boa. Certo. A nave aqui parada. Um monte de nave parada agora de ciência, né? Acho que eu posso liberar já minhas naves para ir buscar recursos. Deixa eu ver aqui como é que está a situação. Aí, liberou o hospital agora, né? E eu provavelmente vou colocar... Eita, pombo. O bicho é grande? Pô, achei que ele ia acabar aqui tranquilão. Bom, esse cara aqui eu posso tirar daqui. E esse cara eu posso tirar daqui também. E colocar ele mais para cá, ó. Também estou ocupando o espaço desnecessário ali, né? Colocar ele aqui. E aí, eu vou meter um hospitalzão top aqui agora. Ó, aí sim. Agora sim. Caramba, nove componentes, 150 de metal. Tem que ser bom isso aqui, hein? Vamos ver nas pesquisas o que tem para a gente fazer ainda. Caramba, 50 de ciência. Pesquisa. Pesquisa que deve ser bom. Bom, de resto, está tudo estabilizadinho, né? Está tudo ok. Certo. Estão trazendo os pods. Acho que eles não estão conseguindo entrar na docagem aqui para colocar. Ou não tenho nada referente a... Aqui, ó. Deixa eu aumentar isso aqui. Eles não têm onde colocar o carbono. Está entupido de carbono aqui. Tirar esse... Colocar esse aqui para carbono. Esse aqui... Vou colocar para carbono. Esse aqui, porque esse silício tem um inteiro ali. Então, vou colocar esse aqui para carbono. E vou colocar este aqui para carbono também. Não, esse é o gelo, né? O gelo precisa ter. Bom, acho que agora as naves conseguem docar e liberar os pods, né? Porque tinha um monte de nave parada porque não conseguia liberar o material. Acho que agora está resolvido. Eu acho que está resolvido. Pô, mais uma armazenagem aqui já resolvia, né? Mas o gelo... Eu não posso abrir mão do gelo. Vou fazer mais uma armazenagem pequena aqui. Legal, não cabe em lugar nenhum. Ó, o hospital está construído. Ganhei até uma conquista. Mas eu acho que agora tem espaço para liberar o material. Terminou os testes lá. Vamos ver como é que está o hospital. Está bonito? Está bonito, está bonito. Bom, eu vou manter as enfermarias por enquanto. Aí, já começou a chegar doente já. Aí, ó. Já está enchendo já. Bom, beleza. Acho que eu não tenho mais problema com doença no jogo, né? Agora. Com acidentes de trabalho. Tudo feito aqui, tudo feito aqui. Vamos continuar. Essa aqui é uma pesquisa desconhecida. Vamos continuar dos drones aqui, ó. Mais dois drones. E já coloca na sequência. O drone se move 10% mais rápido. Beleza. Ih, um incêndio ali, hein? Eu vi. Porra, pegou fogo mesmo. Ah, já apagou. Coisa linda. Porra, está bom o negócio aqui, viu? Quanto ficou o espaço aqui? Espera aí. Quero saber agora quanto ficou. Tem acomodação para 4.952 pessoas no setor 1. Então, casa não vai ser problema, gente. Pode ficar tranquilo. Tem mais alguma coisa para analisar aqui? Tem. Aqui, ó. Tem mais silício e mais ferro. Terminou já aqui? Ó, já peguei toda a ciência disponível aqui na colonização. Repatriar os colonos. Pode levar embora. E agora só falta a piranese, né? Quem pode ir para lá? Pode ir você, Gaivotinha. Vem para cá. Para a gente dar continuidade na história agora. Coisa linda, hein? Deixa eu mandar mais uma sonda aqui. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Eu acho que zerou, hein? Opa, não. Tem gelo ainda aqui. Eu vi piscar gelo. Aqui, ó. Tá pronto aqui? Repatriar os colonos. Ok. Gente, eu tenho a impressão que nesse sistema aqui não vai ter planeta para a gente morar, não, viu? Tô com a leve impressão que a gente só tá de passagem. E a gente não pode fazer outro salto, né? Esse aqui não era o último salto? Vamos lá. Vamos dar continuidade na história. Ah, ainda falta aqui. Tá trazendo material ainda. Bom, eu vou deixar esse aqui rolando e vamos para a história. Faltou um aqui. Esqueci dele, mas tudo bem. Vamos lá. Olha que legal a imagem. Vamos lá. Piranese. Filhos da ambição? Crianças da ambição? Filhos? Deve ser filhos da ambição, né? Essa imagem é muito bonita. Resumo da inteligência sobre a Piranese. O Piranese foi localizado. As observações iniciais indicam que sofreu danos pesados. Nossos sensores não estão detectando nenhuma atividade a bordo da nave. Transmissão da equipe da nossa gaivotinha. Entramos no Piranese. Não há fonte de luz nem gravidade dentro da nave. Muitas modificações foram feitas em sua estrutura. As paredes são de um metal preto brilhante desconhecido que distorce a visão. Os corredores por onde passamos às vezes são semelhantes em design aos da Dolus ou das Nações Unidas, né? Em alguns lugares, no entanto, as passagens são quase orgânicas em forma. Descobrimos um grande memorial. A estátua em seu centro é obscurecida pelos muitos cabos. canos e conduítes que levam ela a... Que saem da nave, na verdade. Não é que levam ela, é que saem da nave. Podemos distinguir as palavras de propriedade BMS, né? Black Market Society, na sua base. E se a equipe não estivesse tão ansiosa, teríamos parado para fazer mais observações. A galera está atrás das coordenadas da Ramos, ó. Eles precisam muito encontrar isso. Beleza, pode fazer. Está desenvolvendo, hein? Está desenvolvendo. Eu vou guardar um pouco de ciência, porque eu não estou precisando fazer nada específico no momento. Então, eu vou guardar um pouco de ciência, porque nunca se sabe, né? 192. E aí, as pessoas estão sendo acordadas já? Como é que está? Estão tentando docar ainda, mano, mas eu preciso de mais espaço. Eu vou tirar esse cara daqui, porque ele está ocupando um espaço desnecessário. E vou colocar ele... Bom, se eu colocar ele aqui, aí acho que cabe dois aqui. É, se eu colocar ele aqui, eu consigo colocar dois armazenamentos pequenos aqui. Olha o espaço aí indo para o saco, né? Eu consigo colocar um aqui, virado para cá. E o outro aqui, removendo essa rua aqui. E o outro aqui, ó. Tudo isso para colocar carbono, porque eu trouxe muito carbono. Meu Deus do céu. Se eu soubesse, eu tinha que parar de pegar carbono lá atrás. Aqui e aqui. Porque eu preciso liberar a docagem aqui, ó. Não tem espaço. Eu já mandei parar de pegar, tá? Carbono. Ó, não está pegando mais carbono nem gelo. O gelo tem que tomar um pouco de cuidado, né? Com o fato de não pegar. Mas o carbono, eu não preciso me preocupar. Eu tenho muito, muito carbono. E você não consegue jogar recursos fora do jogo, né? Não tem essa possibilidade. Nossa, tinha muito recurso entupido. Tinha muito, muito recurso entupido. Eu estou pensando seriamente em tirar o centro de pesquisa daqui. Dessa área espacial. Porque não faz diferença nenhuma para ele estar aqui, mano. Apesar dele ser uma construção espacial. As baterias eu não estou muito afim de tirar, não, viu? Eu estou com o dedo coçando aqui para tirar a bateria, mas... Acho que eu não vou tirar, não. Pior que não tem jeito, hein, mano? Acho que eu vou ter que tirar sim, viu? As baterias, porque é complicado aqui a situação. Cabe aqui? Acho que cabe aqui, ó. É um virado para cada... Não, só um cabe aqui, na verdade. Oh, estou tendo que espremer aqui a coisa toda, hein? Vou tirar essa bateria. E para onde eu vou levar os recursos dela, né? Tirar essa bateria fora. A gente tem que mudar esse layout aqui, porque é o que me lascou mesmo, na verdade. É esse cara, né? Tech Lab aqui não está me ajudando muito, não. Eu preciso de um lugar para pôr carbono. Seria legal trocar polímero por algum outro recurso. Sei lá, ter alguma outra receita, porque está travado. Aí, pronto, tirou. Vamos pôr a armazenagem... Ah, ela não cabe. Tá, mas eu acho que cabe duas dessa. Também não. Ela vai pegar certinho ali. Essa bateria está muito mal posicionada, essa aqui, ó. Vou desmontar ela também. E aí eu coloco uma armazenagem grande aqui e a gente vê o que faz com o resto do espaço. O espaço aqui está muito mal aproveitado nesse setor. Mas também foi tudo feito na loucura, né? Onde couber, vai colocando. Aí, boa. Agora vamos construir aqui. Ai, não tirou ainda. Falta dois ainda. Que dificuldade, hein? Agora falta um. Agora falta zero. Vai? Isso, boa. Vou colocar esse cara aqui. Mais uma armazenagem grande para carbono. Ai, mano, constrói isso aí rápido. Você é louco? Depois que constrói os painéis solar e as naves e tal, não tem mais muito o que fazer. Deixa eu ir lá no setor 5, porque eu tenho que despatriar as naves de ciência. Elas já estavam aqui no setor 3, né? Peraí, vou deixar elas por enquanto mais um pouquinho. Aí, acho que agora começa a entrar o material, porque agora vai 720 para cá, né? Não é possível. Olha isso aqui, ó. Travada aqui. Eu vou tirar essas três aqui, ó. Francis, a Faraday e a Contact. Não, peraí. Alguma dessas eu não posso tirar, que está em missão. Ah, terminou aqui, ó. No 12F. Toma. 115 de ciência. Ice End. Amostras das análises indicam que é dióxido de nitrogênio, né? Que sai pelos geysers que tem nesse planeta. E, posteriormente, uma mistura que se misturam à atmosfera, né? Os resultados do nevoeiro vermelho, que domina o planeta na atmosfera mais baixa. Como resultado da... Tá, entendi. É por isso que fica vermelho. Essa... Entendi, agora entendi. Agora fez sentido. Eu li incompleto e fez sentido. É... O que está saindo dos geysers, né? É dióxido de nitrogênio. Que se mistura com o restante da atmosfera do planeta. E resulta nesse nevoeiro vermelho na atmosfera baixa do planeta. O time da Contact também estabeleceu paralelos entre os dados coletados em Kruk P43, que foi no sistema anterior, né? E 12F em termos de atividade geológica. Níveis anormais de radiação Tachyon foram detectadas abaixo da superfície do planeta. O que deixa as coisas ainda em suspenso, né? Em aberto. Eles não sabem exatamente o que é. Ok. Só pegar a ciência. Agora eu vou ficar com ciência pra cacete. Deixa eu pesquisar mais alguma coisa aqui. Vamos ver como é que estão os drones aqui, a pesquisa. Isso. Toma mais dois drones. E o que mais que eu posso pesquisar aqui? Bateria? Não. Talking Bay não. Workshop. Ah, diminui o risco de acidentes. Ok. Ah, caiu o disjuntor. Mas já voltou. Horas extras de trabalho aqui, hein? No setor 3. Deixa eu dar uma verificada nisso aqui. 186. Setor 2 tá sobrando gente. Setor 1 também tá com horas extras. E tá sobrando gente no setor 5 e no setor 2. Então vamos transferir aqui 30 trabalhadores do setor 5 para o setor 3. Transfere e o setor 1. Vamos transferir 15 trabalhadores do setor 6 para o setor 1. Aí, boa. Não, o pessoal vai ficar se machucando aí à toa. E o setor 5 a galera tá full puntaça. Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Tem alguma coisa zicana aqui. O problema do reator aqui é que ele para toda hora pra limpar, né? E se ele não tiver num local onde tem tratamento de lixo, a gente não consegue lidar com esse material. Seria o setor 2 o melhor local pra pôr ele. Mas aqui já tá tudo entupido, né? Ele cabe aqui onde tá essa bateria? Cabe não. Cabe não. O bicho é um monstro. Eu tenho dois tratamentos de lixo aqui nesse setor aqui. Ah, mano. Deixa assim, vai. Deixa assim. Tem que mudar muita coisa. Eu fiz muita coisa errada no passado. Porque eu não sabia o que estava fazendo, né? Então, agora já foi. É aceitar. Quase tomei um game over. Não tem mais nada pra explorar aqui no planeta. E é isso, gente. Ah, tem que trazer a tripulação de volta, né? Ah, essa de trazer a tripulação de volta é secundária. Vamos pra Piranese. Vamos ver o que tá escrito aqui. Ah, vamos lá. O resultado da transmissão da nossa gaivotinha aí. Já os encontramos. Os encontramos, né? Os encontramos, é isso mesmo. Os dispositivos que contêm as coordenadas de Remus estão atrás de uma pesada porta reforçada. Tentamos várias abordagens diferentes para abri-la, mas não conseguimos nem arranhá-la. Conectar a Tycoon e o Eden ao Piranese nos permitirá alimentar e reativar os subsistemas de controle da porta. A conexão também é necessária para extração e transferência das coordenadas Remus dos dispositivos para Tycoon. Administrador, mais uma coisa. Pouco antes de encontrarmos os dispositivos, passamos por uma efígide Giovanni Battista, ex-membro do conselho de Marduk. Então foi ele. Olha o símbolo da Black Market Society ali, ó. BMS aqui, ó. É isso aqui, ó. Olha o Giovanni Battista. Bom, é isso. Tem que trazer para cá a Tycoon, né? Tem que manter minha nave lá de ciência, não tem problema. E tem que buscar a Tycoon que está... Ela está perto, pô. Dá para fazer essa viagem tranquila, pô. Isso aí sai na urina. Aqui, ó. Não vou nem olhar. Só vou dar yes e vai embora. Vou até cortar aqui, ó. Isso aqui vocês já viram já bastante também. Acelera. E aí, está acordando mais gente ou não está? O que está acontecendo? Deixa eu ver aqui no setor 3. Ah, está sem energia o setor 3. Está bom. Acabando o meu gelo, hein? Estou de olho. Chegou já? Aí, ó. Rapidamente, ó. Tycoon chegou. E aí, o que a gente pode fazer agora? Vamos diminuir um pouco a velocidade? É porque eu posso trazer as minhas naves de volta e colocar mais naves para extrair recursos, né? É, porque só aqui, ó. Eles não tem para onde levar. Por isso que não está levando para lugar nenhum. Não tem onde pôr os criopódios aqui, pô. Tem mais algum lugar que eu consigo fazer mais um setorzinho aqui de extração de recursos? Aqui não dá. Aqui até daria se eu virasse assim, ó. É, aqui dá, ó. Pronto, a gente está espremendo a nave agora, hein? Aqui, pô, que eu preciso levar esses criopodes para lá. Pode acelerar. Setor 3, estão bravos. Tá, estão bravos porque aí faltou energia aqui no setor. E está faltando energia porque o meu... Acabou o meu hidrogênio! Ah, acabou o meu hidrogênio! Espera aí, deixa eu determinar umas naves para trazer hidrogênio aqui rapidão. Aí, pronto. Beleza. Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa aqui, viu? Deixa eu desligar aqui o probe. Aê! Para retomar. Essas quedas de energia demoradas, assim, é muito perigoso, né? Porque se ficar sem muita energia, se ficar sem energia há muito tempo aqui no setor de produção de comida, pode azedar o pé do frango, mano. Preciso inverter aqui esse cara aqui que eu construí ele virado para o lado onde os recursos não chegavam nele. Mas para cá chega. É, não chega aqui também. Bom, precisa chegar material aqui, mano. Preciso de mais espaço. Mais espaço de armazenagem aqui. Tirar a bateria de novo, Marcelo. Bom, eu vou colocar para levar os pods para cá porque eles vão ser acordados rápido, né? Esses pods aqui. Eu tenho um local de armazenamento grande de pods lá no setor 1, que é aqui, ó. Né? Então, rapidinho eles vão tirar todos. São só 800 pods só. Rapidinho eles vão resolver isso aí. Eu não vou ficar me matando muito aqui, não, e tentar resolver. Ih, caramba, não chegou comida lá no setor 3, hein? Tá bom, vamos fazer aqui a missão da Remus aqui para pegar as coordenadas. Vamos extrair as coordenadas aqui. É o protocolo na Home, hein? Então, não me responsabiliza. Realmente não tem mais nada para mandar o probe, ó. Acabou, acabou. Acabou. Tudo explorado. Vou mandar lá para os confins esse aqui, ó. Só para zoar. Ah, eu desliguei. Não vou mandar para lugar nenhum. Cala a boca, Marcelo. E vamos acelerar. Esperar passar esses 3 ciclos aí para fazer essa extração. Aí, começou a acordar o pulvo de novo. Então, já terminou aqui a pesquisa aqui. Mas eu estou indo buscar os materiais que faltam aqui, ó. Ainda tem criopode ainda para pegar. Eles estão pegando. Estão vindo buscar, eu acho. Tem mais 43. Ele carrega 48. Então, beleza. Mais uma nave. Ih, caramba. Está indo todas as naves para lá. Ah, um jogo burro. Só precisa de uma nave lá, ô, seus inteligentes. Tá. E aí, eu mandei fabricar várias naves. Porque... E eu despatriei as naves de ciência, né? Então, vamos acelerar aqui. Para acelerar esse processo. Porque eu preciso tirar logo esses criopodes daqui e voltar a trazer hidrogênio para cá. Né? Olha lá. Estou fazendo mais naves. E essas naves novas, eu posso focar elas, por exemplo, no hidrogênio. Essas duas aqui, ó. Foca para trazer hidrogênio já. Né? Que aí já... Com o céu, mais nada. Setor 5, a grevininha. Bonita. Cadê? Tem mais uma ainda. Aqui, ó. Pode trazer hidrogênio também. Focado, né? Focado. Foi todos os pods já? Acho que já, né? Deixa eu ver lá no mapa. Mano, o que você está indo buscar lá? Ah, agora está indo buscar os colonos. Beleza. Aqui está ok. Ciclo da alimentação. Ih, rapaz. Setor 5. Está faltando gente, hein? Bora as extras. E a galera está putaça. Acho que morreu gente aqui. Está faltando gente. Ah, não é que eu coloquei para fazer as naves, né? E aí vai gente na nave. Vai tripulação na nave. O que eu posso transferir de tripulação para cá? Setor 2. Dá para transferir mais uns 20. 30. 30 trabalhadores do setor 2 para o setor 5. Eu estou acordando gente, então vai ter mais trabalhadores, né? Então pode iniciar essa migração. O setor 2 ficou negativo por algum motivo. O que é que está deixando vocês bravos aí? Hum, eu tenho uma pesquisa que eu posso fazer para esse Marduk. O que eu deveria fazer de pesquisas aqui, mano? Ó, aqui no centro aqui, essa aqui constrói 25% mais rápido. Grande bosta, né? Esse aqui reduz a deterioração do casco enquanto está se movendo. Tá, vamos fazer essa aqui. Aí vamos fazer também o motor. Vamos começar a finalizar as pesquisas. Vamos fazer o motor já na sequência. Né? Que faltava uma do motor. E aí a gente vai fazendo em volta aqui, vendo o que é mais importante. Né? Que eu estou com 300 e cacetada de ciência aí. Ah é, o memorial eu ia ver, né? Tem esse aqui do memorial. Ah, esse aqui, ó. Com o Marduk, eu ganho mais um de... Se tiver tier 1 de... Ah, é essa aqui mesmo, ó. Se tiver o monumento Marduk nela, com industrialização tier 1, eu ganho mais um de estabilidade. E se eu tiver tier 2 de industrialização, eu ganho mais um de estabilidade de novo. Colocando essa aqui junto, ó. Vamos começar a ir atrás dessas pesquisas aí. Pode finalizar. Pra fazer essa aqui, o que eu preciso? Memoriais... Diversa... Ah tá, eu já estou fazendo. Eu estou fazendo ela agora, inclusive. Tá tier 2, meu? Nem sei se tá, viu? Aí. O... Ode é a competência. Ok. E aí em volta aqui já foi tudo. Essas aqui não me importam. Essas aqui do painel solar também. Eu já fiz tudo, então não adianta eu fazer uma aqui e diminuir o preço, né? Certo. O hospital já fiz tudo também. Tá. Ok. Aparentemente tá tudo certo agora, né? Ah, o setor 2 ficou todo mundo felizão. O que que tem aqui no setor? Qual a especialização que a gente tá... É, tá tier 1 ainda, viu? Não pegou 2, não. E o culto ao casco tá aqui. Tá presente no setor 2, ó. Tem uma pesquisa que é referente a isso. Acho que é isso aqui, ó. O tempo, ó. Prover mais um de estabilidade se o culto do casco estivesse propagando no setor. Eu tô com um problema lá no setor 5. Opa, cliquei errado aqui. Eu tô com problema lá no setor 5. É... Aí, posso pôr hidrogênio aqui de volta, ó. Ufa. E aí volta a produzir energia agora com hidrogênio. Eu tô com problema no setor 5 porque é que eu não tenho o DLS, né? E aí eu não tô fazendo propaganda. Aqui, ó. Não tenho o DLS Center aqui, ó. E aí eu não tô fazendo propaganda. Por isso que fica negativo aqui o setor 5 direto. Condições de trabalho otimizadas. Horas extras no setor 1, hein? Só no setor 1 horas extras. Vamos manusear aqui uma galera. Tem bastante... Ah, agora tem bastante gente no setor 5. Droga. É que tá sendo acordado. Acho que dá pra deixar no setor 1 assim. Porque tem um hospital aqui também. Ó, não tem muita gente no hospital, ó. Tem 11 pessoas só. Acho que dá pra manter horas extras aqui. Tá tranquilo. Certo? A coisa tá funcionando. Só falta continuar a história agora. Beleza. Tá pegando material. Olha o tanto de nave que eu tenho. Meu amigo. Vou pegar gelo. Tem bastante gelo. Gelo é comida, né? Então tá ok. Integridade do casco, ok. Confiança, ok. Só tá negativo lá no setor 5. Mas como eu falei, é porque eu não tenho o DLS lá. E pra colocar ele, eu teria que tirar alguma outra construção daqui, mano. Tirar a bateria. Tira essa bateria fora. Vai, Marcelo. Não gosto de ver negativo nenhum setor. Faltando casa no setor 5, hein? Já gritou ali, ó. Ah, não. Mas eu sei por que que é. Peraí que eu já vou resolver. Põe o DLS aqui, certo? E aqui é porque tem gente que foi trazida de fora. Tem 200 colonos aqui, ó. E 120 non-workers. Mas 200 colonos tem que ir embora daqui. 200 colonos do setor 5 pro setor 1. E aí resolve esse problema de superpopulação aqui no setor 5. Que tava me zoando. E aí eu instauro a propaganda aqui. Pesquisa. Que mais que falta? Vamos lá. Memoriais. Já fiz as duas lá do Marduk. Essa aqui é da área de especialização de comida. Eu tenho lá. Eu tenho o Genetic Conatus. Então vou pesquisar também. E o Lunaclism eu não tenho, né? Deveria ter um Lunaclism lá no setor 1. Qual que é esse aqui? Não, tá errado. Não é esse aqui. É o Lunaclism aqui, pô. Caiu o disjuntor, hein? Genetic Conatus. Eu tenho que trocar esse memorial. Tá errado, ó. Pode desmontar. E aí é bom que a gente já coloca ele num lugarzinho melhor, né? Eu acho que é aqui dentro aqui, ó. Tirar essas ruas aqui e aqui. Uma casa ficou totalmente desconectada aqui. Mas peraí que eu vou resolver. Peraí, gente. Tem que desligar alguma coisa. Alguma coisa tá zoando o meu disjuntor aí. Quanto falta pra esse cara ligar de novo? 1.1. Ai, tá jogando fora. Eu preciso de dois reatores, pelo menos. Eu preciso de dois reatores. Porque senão eu vou ficar tendo esse problema o tempo todo. Isso não é bom. Vou desligar a produção de chips, que gasta muito... Muita energia. Aí, pronto. Volto ao normal. E aí aqui eu construo o monumento. Acho que tem que tirar essa rua aqui também, né? Até aqui. Pra não perder a conexão. A estabilidade é o Lunaclism. Na verdade, pode ser assim, ó. Na verdade, deve ser assim, né? Aí, rapidão. Eu vou construir, porque tá tudo do lado aqui, ó. E aí, com o Lunaclism, eu faço os memoriais. E aí vai me dar um belo bônus. Nos locais onde eu tenho especialização. Menos espacial, né? Não tem monumento espacial. É... Eu acho que eu vou fazer as pesquisas nucleares aqui. Ó. 20 menos pessoas trabalhando no reator. Custa 10 menos de energia. E pra construir ele, 40% menos recurso. E ele gasta 300 pra construir ele. Mas aço não é problema. Né? O aço não é problema. Então, tanto faz. Eu vou fazer essa aqui, então. Aqui. 20%... Eu fiz a do memorial. Fiz. É esse aqui, ó. Agora. Pra aumentar a confiança em mim. Porque a galera tá full putaça. Quer dizer, não são todos os setores, né? Tem hora extra aqui no setor 1. Vou acelerar aqui pra construir logo esse monumento. Aí, boa. Esses 36 candangos que ficou sem comer aqui no setor 5. Ah, tá. Deixa eu instaurar a propaganda aqui. Já ia esquecendo. Toma. Intensa. Acho que isso já me ajuda bastante, né? Vai ajudar bastante. Beleza. Setor. Aí, setor 1, horas extras. Setor 2, ok. Neutro, neutro. Beleza. Bom, é isso, galera. Pra finalizar esse episódio por aqui. Passou de uma hora de gravação já. Não vou... Vou ficar maluco aqui. E... E aí a gente dá continuidade no próximo episódio. Bom, o casco tá ok. Né? Tá sendo reparado. A confiança tá ok também. Vou resolver agora aqui o... Estourou ali. Explodiu. Logo esse aqui, pô. Pô. Logo que me dá bônus, aí ficou negativo aqui agora. Eita. Deixa eu resolver essas horas extras aqui. Como é que tá a situação? Tá faltando pouca gente. 2, 3, 7. 2, 8, 9. Vamos transferir uns 20. 20 trabalhadores do setor 2 pro setor 1. Tem o registro de todas as transferências aqui, né? Não, todas não. As últimas só. Ciclo 2.137. Que beleza, hein? Bom, galera. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. As naves tão pirulitando pra tudo quanto é lado. Valeu. Olha o quanto de recursos que tem. Mano, muito recurso, velho. A nave é muito pequena pra isso. Não tem espaço pra colocar esses recursos na nave. Essa aqui é a pegada. Não tem onde colocar. Mesmo que você faça um setor inteiro de armazenamento, você não consegue colocar isso. Ó, eu nem explorei tudo, nem peguei tudo, ó. Tem 5.874 de ferro pra pegar. Só de ferro. Pra pegar, né? De gelo tem 14.188 pra extração. Inclusive eu preciso voltar a extrair, né? Porque... Eita, é verdade. Agora que eu percebi, ó. Não tem nenhum extraindo gelo. E acabou o gelo pra ser pego no sistema, ó. Preciso voltar a extrair gelo. Mas de qualquer forma, não faz muito sentido essa quantidade de recursos, não. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio.